Oi, eu sou a Nath Andrade. Oi, eu sou o Rafael Dias. E aí, galerinha, meu nome é Fran Aversa. E estamos apresentando o nosso primeiro Cinecast. A gente vai falar um pouco sobre um tema que a gente convive bastante, que é o cinema e, nesse caso, a história do cinema. E nós não vamos falar sobre isso sozinhos. Nós chamamos o convidado especialista no assunto. Uma salva de palmas para Luiz Felipe. Olá, muito obrigado pelo convite. E a gente é da produção da Academia de Cinema no Clube. É isso aí, obrigado. E Luiz Felipe. Então, a gente está querendo te fazer umas perguntas, conhecer um pouquinho sobre você. O que te inspirou a entrar nesse ramo? Por que você gosta desse ramo? Bom, acho que desde os... Eu sempre gostei de ver filmes, assim, sabe? Acho que a partir dos 14 anos, para entrar em grupinho, eu falei, ah, vou ver um Senhor dos Anéis, todo mundo ficar na minha orelha. Bom, me apaixonei e cá estou hoje. Sou um devoto à arte. Nunca cogitei fazer outra coisa, a não ser trabalhar na área do cinema. Bom. Então, falando sobre cinema, a gente vai começar a entrar na ordem cronológica de como tudo aconteceu. Desde o início. Uma coisa que a gente sabe, é que nós, seres humanos, a gente tem um fascínio por imagem. Acho que desde sempre. Então, tanto naquela época, já no século XVI, tinha o teatro da luz, e logo em seguida teve a lanterna mágica, né? No século XVII. O que é a lanterna mágica? Lanterna mágica. É como se fosse um projetor. Colocavam algumas fotos, assim, e iam colocando como se fosse na parede. por um... Era uma luz, basicamente. É, uma luz. É, tinha projetor mesmo. É, projetor. E a gente também tinha fotografia, que veio no século XIX. E, tipo, antes... Desde o começo de tudo. Tipo, tinha os homens das cavernas, que já desenhavam nas cavernas. Então, tipo, a gente já tem um fascínio por tudo isso. O cinema começa ali, com imagens de sombras e tudo mais. Exatamente, tem o mito da caverna. É, o mito da caverna, é verdade. A caverna do Platão. E aí, foi inventada a cronofotografia, que nem a Fran disse, e aí teve a cronofotografia, que é o... Como falam dele? Etnieri. Agora que entra o sotaque bonito pra falar as palavras, né? Acho que ninguém tem. Então, ele, basicamente, era um fisiologista, e ele fazia... Ele foi fazer meio que uma pesquisa sobre o movimento que os cavalos faziam quando eles pulavam, blá, blá, blá. E aí, ele foi tirando várias fotos sequenciais. E isso foi uma das coisas que... Foi abrindo as portas para a chegada do cinema. Ah, os grandes pioneiros. É. Já linkando a história do cinema com o cinema atual, porque é tudo uma vida só. É um grande filme que faz referência. A referência a essas imagens do cavalo é Não, Não Olhe. Desde o começo do filme. Ah, Não, Não Olhe. Filme recente, né? Do ano passado. Eu assisti. Um ótimo filme. Eu assisti. Você assistiu? Faz uma certa homenagem a essas primeiras imagens. É um suspense. É um terror suspense. É algo mais psicológico. Do Jordan Peele, mesmo diretor de Corra, de Nós, ele só faz terror. É um dos melhores diretores da atualidade. Ele faz uma homenagem bem legal a essa sequência do cavalo correndo, né? Que foi quando descobriu que... Uma coisa que tem a ver com essas imagens de cavalo é que no século XIX... Ó, gente, vai voltar. No século XIX, ali por 1890 e alguma coisa, tinha o americano Thomas Edison. E ele criou uma coisa que era tipo um cinema... Um cinema individual, assim. Era um trambolho, assim. Era uma mobília. Você colocava seu rosto e passavam imagens em movimento, que parecia bastante os vídeos de hoje em dia, né? E enquanto isso acontecia na França, os irmãos Lumière criaram o... Um cinema, o primeiro cinema, praticamente. Que eram vídeos curtos, de menos de um minuto, que o pessoal da época assistia e eles ficavam uau. Que incrível. Cafeteria Lumière, né? Café Lumière, coisa do tipo. Exatamente, tudo faz referência. E se vocês acham que o cinema e os filmes apareceram de um jeito bonitinho... Não. Eles não foram o centro de tudo desde o começo. Porque teve a criação do Penny Arcade. Que você entrava e pagava só um pene. Só que daí não era um lugar bem legal, né? Era um porãozinho, totalmente sujo. Regado de bebida, gente fumando, prostitutas ali. E o filme só passava ali como... Um pene, tudo isso? Nossa, gente, boa! Uma pechinchinha ali. Era super, tipo, popular. É. Classe baixa. E passava como se fosse um comercial o filme. Não era a atração principal. Então, tipo, a atração principal era, tipo, ópera, vamos ver, circo. Mas já tinha um pessoal reunido ali pra assistir, né? É, e o pior é que era, tipo, o começo de tudo. E as pessoas eram, tipo... Ah, tá passando o filme, eu vou beber uma coca. É, eu vou fazer alguma coisa ali. Também é um coisinho só. Ah, mas... Eles perderam a invenção, tipo... Eles estão ali, mas não participaram, basicamente. E tinha também os Nickelodeons, que daí que veio o nome de Nickelodeon. Nickelodeon. Que você pagava um nick pra entrar. Baratinho. E era literalmente esses galpões, só que aí rolava um pouco mais de baixaria. E esse lugar era literalmente só pra cinema. Então não tinha teatro, não tinha circo. Então, literalmente, vídeos curtinhos que as pessoas iam lá. Tinham bastante imigrantes, porque eles não entendiam a língua do lugar. E o cinema era mudo. Então era um lugar que eles se sentiam meio que incluídos ali. E tinham também os narradores, que ficavam, tipo, ali do lado, dando uma explicada. Porque, tipo, era tudo um plano só. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, não tinha como as pessoas focarem naquela cena específica. Então tinha, tipo, tinha um cara ali do lado falando... Dando suporte. É, nessa cena, reparem tal lugar. Então, tipo, tinha esse narradorzinho. Acontece isso e aquilo. Exatamente. Os, como que era o nome? Bonimentors. Não, Bonimentors é depois. Ainda era um narradorzinho, assim, meia boca. Só um narradorzinho, entende? Tinha também os pianistas, que ficavam ali, hum, essa cena combina com essa música. Vou tocar um pianinho ali pra dar um clima. Isso era muito clássico de bar. Essa cena combina, então é isso aí. E começou a rolar uns negócios bem pesados ali no PNA Arcade, no Nickelodeon, que começou a ter pornografia lá dentro. Só que não era a pornografia, assim... Era só um beijo. Tipo, gente se amassando, se pondo, assim... É, sabe? Tudo isso é muito novo também, né? Literalmente, tipo, sei lá, uma mulher colocando um casaquinho, assim, de banho. Entendeu? O pessoal ficava maluco, né? Nossa, ficava. Era o que tinha, né? Volava de tudo. Aí o negócio começou a ficar meio tenso. E aí, foi por isso que o governo americano surtou e decidiu proibir. Proibir algumas salas dos PNA Arcades, proibir alguns Nickelodeon, porque o governo americano queria que o público-alvo desses cinemas da época fossem pessoas mais formais. Pessoas com uma condição financeira melhor. Você queria que fosse uma coisa mais família. Sempre, né? Family friendly. Family friendly. Então, eles tomaram algumas decisões. Eles tiraram as bebidas. Era proibido beber, era proibido fumar. E tiraram também as cenas de pornografia, pra virar uma coisa mais família mesmo. É, e tudo, obviamente, envolvendo, né? Querendo aquele interessinho a mais. Para que o polo do cinema fosse mais para os Estados Unidos, né? Porque tinha muito isso de, tipo, o polo da França, França, Europa em geral, e o polo americano. E aí, tipo, eles trouxeram. Tinha até aquela, toda aquela treta, né? Do Thomas Edison de um lado e dos outros do outro. Então, eles queriam fazer isso pra meio que roubar esse polo. E aí, eles, tipo, tiveram, ficaram, tipo, hum, o que a gente pode fazer pra melhorar tudo isso? Pra trazer uma população mais burguesa, mais família. E ganhar mais dinheiro, né? Ganhar mais dinheiro sempre. E aí, eles começaram a, tipo, pensar. O que, quais são as coisas que deixam tudo isso confuso? Porque era muito confuso, né? Tipo, um plano geral, gravando tudo ao mesmo tempo. As pessoas não entendiam muito bem. E foi aí que entraram os... Bonny Mentors. Bonny Mentors. Nosso narrador está aqui, é o Rafael Dias. Ai, gente. Ele fala tudo tão bonitinho. Bonny Mentors. Bonny Mentors. E aí, os Bonny Mentors eram, basicamente, os narradores 2.0. Uma versão melhorada. Uma versão melhoradíssima. Tipo, eles descreviam tudo certinho, pras pessoas realmente entenderem. Porque, assim, imagina uma pessoa de classe alta, chega lá e, tipo, pô, eles querem entender tudo. E aí, eles vão voltar e voltar e voltar, se tiver tudo certinho. Então, eu tinha uns tradutores. E aí, eles começaram a mexer melhor nessa coisa de plano de câmera. Tipo, hum, e se eu mexer pra cá e dar umas picotadas? E aí, foi, tipo, tudo um processo. Assim nascem os movimentos de câmera, as edições e tudo mais. E aí, foi em 1903, 1903, que um dos primeiros filmes, assim, foi criado, assim, picotado as cenas e mudando os planos. E aí, eu tenho um babado fortíssimo pra contar pra vocês. Thomas Edison, ele não quis ficar pra trás, entendeu? Ele quis copiar, como que fala, fazendo favor, nosso narrador? Biography. Quis copiar a biography, entendeu? Eles tinham feito, basicamente, um filme, né? Com algumas cenas, com uns cortes bonitinhos. Thomas Edison foi lá, copiou, de uma forma totalmente diferente. Ele e o, como é o seu nome? O Porter. O Porter. Parceria. E plagiou. E quem ganhou a causa foi a nossa bonita Biography, que ganhou. E aí que ficou conhecido... No final de todo esse processo, eles falaram, basicamente, que, tipo, a ideia foi da Biography, e mesmo que tenha sido gravado em planos diferentes, a ideia foi deles, então eles ganham o processo. E é isso. É, o primeiro filme de ficção pode ser considerado dirigido por uma mulher, né? Aham. Sim, a Alice, não é? Alice. Só não vou saber o sobrenome dela. Ah, não vou lembrar também. É, é um negócio meio chique, meio francês. É, o primeiro filme considerado ficção mesmo, primeira ficção. Foi o primeiro longa, né? É, o primeiro longa. Primeiro longa ficção, de uma mulher, olha só. Um fato a se valorizar. Com certeza. Vamos lá, queridíssimo Rafael. Queridíssimo Rafael. Sim. Os filmes agora, eles não tinham mais os narradores, porque essas produtoras que faziam o filme, eles começaram a fazer filmes com começo, meio e fim. Que aí as pessoas conseguiram entender melhor a história. E aí a gente começou, os filmes começaram a ter um clímax, né? Que é o problema, a ação do problema e a resolução. E aí o pessoal não entendia mais, não precisava mais dos Boni Mentors. O pessoal entendia, gostava e voltava. E dava dinheiro. É, uma galera perdeu o emprego, né? Então, né? Os pianistas, os Boni Mentors. Tinha muita cena de perseguição, de assalto, porque são coisas muito características, né? Tipo, dá pra mostrar, tipo, pô, a pessoa tá sendo perseguida e aí resolveu o problema. É isso. É, o clímax é o ápice, né? Exatamente. Aí que o pessoal começou a entender o êxtase que o cinema pode trazer. Hoje em dia, um filme sem um clímax é chato, né? É, não tem graça. Ah, eu penso assim, mais ou menos. Opiniões polêmicas. Ah, tem alguns que são bons, que é só a história em si, mas depende muito. Mas todas essas informações que vocês trouxeram, tem também a divisão entre Estados Unidos e Europa, né? Que existe até hoje. Nos Estados Unidos você vai ver... Ah, é um filme estadunidense. É um filme mais entretenimento, blockbuster, né? Que a gente fala, que é o Arrasco Arteirão, que leva um monte de gente pro cinema. E o filme europeu... Como que chama? É, blockbuster. Blockbuster. Começou lá com o Tubarão, lá do Spielberg, que é o Arrasco Arteirões, né? É o filme que lota. Hoje, Os Vingadores, mas vários outros tipos de filme. E o cinema europeu ficou como o filme cinema artístico, né? O que é meio... É um estereótipo, né? Porque tem filme de arte nos Estados Unidos e tem filme blockbuster, ou filme que faz sucesso fora dos Estados Unidos. Igual, sei lá, Parasita. Ah, Parasita. Maravilhoso, né? A parte dos Estados Unidos foi bastante importante pra mudar um pouco a visão do artista. Porque, como tinha muita baixaria nesses lugares, sempre pra imprensa e pras outras pessoas em geral, o artista era visto de uma forma muito pejorativa. E aí, com essa melhora da classe social, trouxe uma visão mais artística mesmo pras pessoas. Então, teve essa importância também, com certeza. Agora a gente trouxe curiosidades. Tem alguma coisa pra falar, senhor Felipe? Curiosidades? Bastidores, ajudadores. Porque a gente que é ator e atriz, a gente, às vezes, não sabe muito desse meio. Tipo, a gente meio que aprende ali na hora. É, bom, eu trouxe o bastidor de Tubarão, né? E como tudo começou, eu gosto muito desse movimento da nova Hollywood, começou no final da década de 60. E, pra mim, é o movimento que me forma como artista. Se eu fosse definir um movimento que me representa artisticamente, claro, né? A gente não pode se limitar também e deixar um só. Mas é esse movimento de grandes diretores, entendeu? É Coppola, Martin Scorsese, George Lucas, que criou Star Wars, Steven Spielberg. Então, esses nomes, eles estão aí até hoje, né? São muito influentes. Então, eu gosto sempre de citar esse movimento. E um link, novamente, entre a história do cinema e o cinema atual. Como é uma coisa, uma estrada única, né? Não é, ah, começou o cinema, pá, estamos aqui. Tem toda uma história e o que estava lá atrás ainda está aqui até hoje. Com certeza. Citando um filme histórico, se eu não me engano, em 1912, por aí, de Méliès, Viagem à Lua. Que é um clássico que tem a imagem da Lua e vai picotando. São imagens ainda muito picotadas e tudo mais, mas é uma ficção. E bate o foguete no olho da Lua e a Lua tem toda aquela expressão. E aí começou o lúdico do cinema, entendeu? Onde está o lúdico do cinema hoje, por exemplo? Para fazer esse link. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O lúdico do cinema, a fantasia, o fantástico do cinema, que Méliès fez lá no começo do século passado, está hoje em um filme, por exemplo, para citar uma cena como exemplo, duas pedras conversando no meio do nada, sem explicação nenhuma. O que você queria dizer sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente, é incrível como esse filme traz uma crítica. É maravilhoso. A mensagem que ele traz é muito bonita mesmo. É muito bonita. Gente, se eu falar para vocês que eu nunca assisti, vocês vão ficar bravos comigo. Não, tudo bem. Eu assisti e não gostei. Não gostou? Não gostei. Assim, eu reconheci que foi realmente incrível a direção e etc. Merecido os Oscars. Merecidíssimo. Eu não gostei da parte da história mesmo. Acho que mais do gênero. Vou falar meio escondido da câmera? Eu concordo com você. Assim, não é um filme que, pelo hype, parece que vai ser um filme que vai mudar a sua vida. Eu fui no cinema com a expectativa. Ótimo filme. Nossa, excelente. Eu cheguei a ver no cinema. Eu saí chorando, ok? Mudou a minha vida. Antes da gente finalizar, eu quero que o Rafa conte a curiosidade dele. Porque eu adorei. É isso. Preciso da sua curiosidade antes que isso se encerre. Gente, minha curiosidade é bem engraçada. Porque o Oscar chama Oscar. Por quê? Felipe deve saber, com certeza. Será que eu sei? Bom, segundo os sites de fãs não tão confiáveis... Confiáveis. Olha a fake news. Olha, gente. O Oscar, ele foi inventado durante um jantar na casa de um criador de uma emissora norte-americana que chama MGM. Nossa, MGM. MGM. E aí ele teve essa ideia e ele falou, nossa... É do leão. É a do leão. A do leão. A do leão. A emissora do leão. Aí ele teve essa ideia. Aí ele juntou o pessoal mais importante ali do cinema da época. E falou, vamos criar um Oscar? Uma premiação? Ele falou, vamos. Vamos. Em parceria com a Academia Hollywood. Não essa? A Academia Hollywood. Ah, que pena. Eles criaram um Oscar. E o Oscar tem esse nome porque a filha do... Do cara que teve a ideia, ela tinha um namoradinho na época. Ai meu Deus, que dó da sua menina. E o nome do namoradinho era Oscar. Aí ela falou, pai, vamos colocar o nome da premiação do nome do meu namoradinho? Claro, meu filho. O pai falou, para, meu filho. Por você eu faço tudo. Aí o nome foi Oscar. E três semanas depois, três meses depois, eles terminaram. A pior ideia que ela teve, é como se fosse uma tatuagem ali. Exato, eu pensei a mesma coisa. Igual uma pessoa que tatua o nome. Os amigos da escola. E aí, você viu quem ganhou o Oscar? Ela não volta. O Oscar. São táticos. Ai, gente. É isso, gente. Muito obrigada. Eu adorei. Eu também amei. Eu adorei. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Felipe. Estamos muito felizes de ter você aqui. Estou mais ainda. É isso. Esse foi o primeiro Cinecast. Cinecast. Invista na gente. Cinecast.